Música Vários erros aqui Primeiro, a prefeitura é plantar árvores na calçada Calçada é pra calçadar, não é pra plantar Esse é um erro O que ele devia ser plantado Vira a câmera pra ali Vira ali Olha, é pra plantar ali no corredor Tá vendo? No canteiro Não na calçada Dá muita alagamento aqui também Porque aqui, quando tem um canal lá na frente Com o cliente, daqui a alagamento natural Aí garrafamento é constante Música Eu acredito que na época a gente tem se conformado A chuva faz isso mesmo A cidade ainda tem calçada, um monte de buracada, cheio de buracos, com bastante água O motorista quer desviar, também jogando pra banqueta, molha você O motorista também é muito responsável, o motorista não respeita o pedestre também Mas dá mais responsável também, na árvore, na pista, na casa, saindo da calçada, invasões E sofreram longe Aqui tá infestada de rato, é muito buraco Já tive no condomínio Já tive no serviço sanitário aqui Mas ninguém consegue acabar com rato, tanto que o lixo na calçada A gente tá falando aqui, amanhã toda a gente tem muita ação pra falar E aí Obrigado.